Olá, estamos aqui no Festival PEP 2018 e nós vamos falar com mais gente da Laje, porque a gente virou quase o que? Falando só com a galera da Laje, mas é porque eles são muito incríveis e estão trazendo processos de aprendizagem bem diferentes. A gente vai falar com a Juliana Paulucci, falei certo? Paulucci, é chique, é fino o nome dela, e com o Diogo Castro, carioquês, aqui é a galera carioca. Gente, me conta um pouco, vocês estavam ali numa palestra incrível falando sobre a mudança da cultura organizacional, que é sempre um problema, e se imagina isso como, sei lá, uma coisinha que você vai lá e dá uma mudadinha. É isso mesmo, conta pra gente o que significa essa mudança de cultura organizacional. Na verdade, quando a gente fala de mudança de cultura organizacional, pode até começar com uma engrenagenzinha que a gente aperta e tenta mudar, mas a proporção que isso tem que tomar pra gerar um impacto realmente tem que ser muito maior. E aí, pra isso acontecer, tem que ser um movimento que acontece não só lá em cima, não só lá embaixo, mas unindo quem tá operando e que tá desenhando estratégia, em prol de uma mudança que efetivamente vai gerar valor, que vai efetivamente acontecer. E isso pode ser feito de diversas formas, né? Desde você tentar buscar e disseminar novas formas de trabalho, novas formas de pensar, se pensar e fazer o dia a dia pautado em experimentação, em errar rápido pra acertar rápido também, em trazer a sinergia e a agilidade na forma de trabalho pro dia a dia, se permitir realmente o diálogo e o trabalho colaborativo. Todas essas questões têm que ser trabalhadas pra que efetivamente a cultura organizacional se torne uma cultura que preza pela inovação, que é o que a gente chama de IDB, Innovation Driven Business, que é uma organização, um negócio que é guiado pela inovação, né? E quem faz essa construção são as pessoas. Não adianta. As organizações são formadas pelas pessoas. Então as pessoas têm que não só movimentar nesse sentido, novas formas de pensar, de trabalho e tudo mais, mas também se comprometer em disseminar essa ideia. Nas diversas esferas, né? Desde, de novo, lá de cima, quando você tem uma hierarquia muito estruturada, né? Desde aquele pessoal que tá ali se dedicando à construção de estratégia até quem tá conectando esse meio de campo e quem tá no dia a dia, efetivamente, fazendo aquela organização funcionar, né? Arrasou! E, Diogo, fala aqui pra gente. Ela falou de várias coisas que precisam acontecer, mas isso tudo tá muito ligado a um processo que vocês estão até aqui no estande falando de mindset. Como é que a gente trabalha, então, a construção desse mindset que envolve tudo isso que a Ju falou? Perfeito! A palavra mindset é muito importante, né? Porque o mindset pode estar associado aos estigmas que a estrutura organizacional cria num processo de cultura, né? Então, romper com esses estigmas também envolve você romper com o mindset, com o mindset tradicional daquela cultura que pode estar embutida num ciclo vicioso, que vai expelir as pessoas que são, de fato, agentes de transformação dessa cultura. E, sobre esse olhar, né? A gente ressalta a importância da pessoa nesse processo de transformação, não só dela mesmo, mas da organização como um todo. E a gente bota que programas de cultura organizacional, eles não podem ter o seu objetivo estático, estável, porque a cultura é um fenômeno vivo, incremental, antifrágil, que ele prospera de todas essas situações adversas e se fortalece. Então, o importante é investigar de forma centrada nas pessoas, entender o que essas pessoas veem de valor na cultura daquela empresa, entender essa relação, como é que essa relação se dá através de valor. E, a partir daí, romper com esses hábitos estigmatizantes que conspiram contra a mudança proposta e garantir a inserção de uma cultura sadia, de um ciclo que seja virtuoso, né? De aprendizado, de prosperidade e transformação. Então, não dá para fazer essa transformação só dando palestra, né, Ju? Não! Não! Transformação é pegar o conteúdo que você aprende e colocar na prática e tornar aquilo inerente ao dia a dia de uma organização. Então, é mudança de forma de trabalho, é mudança de forma de pensar, a forma que você se aproxima das outras pessoas, né? E promovendo ali um trabalho que é colaborativo e tudo mais. Então, tem diversas ferramentas que a gente até na Laje usa bastante e propaga essa forma, esse pensamento entre as empresas, com ferramentas que são úteis e que fazem todo esse pensamento aterrissar numa prática, numa prática diária. Eu acho que você também entende bastante disso, de tornar aquilo que é esse pensamento que fala de inovação e tudo mais, se isso não é colocado em prática por meio de ferramenta, de framework, de cor, de que adianta? Inspirar é muito bom, mas a inspiração tem que virar prática de alguma forma. E essa chavinha que a gente tem que aprender a virar. Viu, gente? Eu não tô falando. Difícil sair aqui do lounge da Laje, porque é tudo que a gente acredita. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada.